Felicidade Explosões de prazer, alegria e de júbilo Levando ao delírio um raro bom humor E uma leveza no corpo, quase em transe Traz à mente uma sensação de frescor Um sorriso envolvente, imutável Em um semblante festivo e radiante Emanam bons fluidos na atmosfera Em devaneio intenso e contagiante Tá um dia ensolarado de céu azul A plena e autêntica felicidade Não pereniza, é volátil e efêmera Tendo sinais claros de instabilidade A cada minuto e todo instante Deve ser saboreada mais e mais Pois qualquer fato novo e imponderado Mata o encanto de uma forma fugaz As núpcias A memorável lua de mel Obtenção de êxito profissional As reuniões de família aos domingos Festividades de ano novo e natal Sempre em cada vida, no dia a dia Todos, sem exceção, em qualquer idade Passaram por diversas situações Definidas como a tal felicidade Sabores Tal felicidade O processo de saúde Cũng Arquitações Cunha